o pessoal hoje nós vamos preparar folha de batata doce refogada colhemos algumas ramas o próximo passo é tirar as folhas das ramas lavar e picar para picar a gente pica igual qualquer outra verdura faz o molho e põe na tábua e corta não precisa picar muito fininho e agora é só refogar pessoal uma panela já no fogo com um pouquinho de gordura no caso aqui eu estou usando a gordura de porco mas pode usar o óleo o azeite ou outro tipo de gordura aqui ao lado está o acompanhante né da nossa folha de batata que é o angu vou usar o alho o alho socado com sal dourou colocar a folha já picada esse batata pode colocar um pouquinho de água pingar um pouquinho de água ela fica bem cozidinha não precisa colocar muita água não vai colocando aos poucos só para as folhas ficarem bem cozidinhas aí tampa deixa a cozinha só a folha de batata já está pronta deixa eu pôr no outro lugar aqui para vocês verem como fica que o sol atrapalhando um pouco aqui aí eu coloquei aqui embaixo e para finalizar é só opcional colocar a cebola de cabeça e depois de pronta ela fica assim tem o sabor e fica parecida com a taioba então pessoal é isso aí fica mais esse vídeo fica mais esse vídeo mais essa receita da nossa culinária mineira para o nosso canal e até a próxima se Deus quiser até mais o o o o o o o Vamos lá.